Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta com esse canal agora, com muitos vídeos por aí. Tinha dado uma pausazinha aí, numa correria, mas estamos de volta, é isso que importa. Então, desde já, não deixa de se inscrever no canal, que essa semana vai ter muitos vídeos novos, garanto pra vocês, e ativa o sininho pra você não perder a notificação de nenhum vídeo novo, tá bom? E também me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando muitas coisas por lá. Agora chega de blá blá blá, e vamos pro vídeo, que é o que importa, gente. Eu tenho falado algumas coisas relacionadas a finanças, a dinheiro, a renda extra lá no Instagram, e aí, ontem eu acho que foi, eu comentei pra vocês que eu tenho 5 fontes de renda. Eu ganho dinheiro, né, de 5 lugares diferentes. E aí, eu tinha visto uma vez uma frase que dizia que um empreendedor de sucesso, ele tem 7 fontes de renda. Eu tenho 5 por enquanto, tô caminhando pra ter 7. Mas vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso, falar a minha história, falar como é que começou, contar pra vocês quais são as minhas 5 fontes de renda, porque eu vi que vocês ficaram bem curiosas lá no Insta, então vim aqui bater um papinho com vocês. Eu lembro, gente, do meu primeiro emprego. Eu já trabalhei com carteira assinada, gente. Há 10 anos atrás, em 2010, eu comecei trabalhando numa empresa de advocacia. Eu era secretária num escritório de advocacia. E pra quem não sabe, gente, eu comecei sim fazendo direito. Eu fiz meio semestre, eu nem fiz um semestre. Porque aí eu desisti, eu não era aquilo que eu queria. Eu sempre quis publicidade e propaganda. Então eu falei, ah, não vou ficar perdendo tempo com algo que não é o que eu quero. Mas aí eu trabalhei nesse emprego aí, de secretária, e na época, gente, em 2010, eu ganhava um salário mínimo. E o salário mínimo, gente, pasmem, era 502 reais. Eu não sei o que eu fazia da minha vida com 502 reais, pagando uma faculdade particular. Eu não sei o milagre que eu fazia. Não sei, assim, de verdade. Há 10 anos atrás, não sei se isso era muito dinheiro pra época. Gente do céu, hoje falam que... Eu fico assim, de cara, de verdade. Mas eu nunca quis só isso, sabe? E eu nunca quis trabalhar pros outros. Claro que na época era meu primeiro emprego, eu não tinha ainda começado na faculdade. Então eu precisava, né, ter um emprego, ter uma renda, ter alguma coisa assim. Mas eu nunca quis trabalhar pros outros. Eu nunca quis trabalhar numa empresa batendo cartão, tendo obrigação, assim, de você ficar das 8 da manhã às 18 horas. E nessa empresa que eu trabalhava, nesse escritório, eu trabalhava das 8 às 18. De segunda a sexta, eram 40 horas semanais. Pra ganhar 502 reais por mês, gente. Misericórdia. Mas tá bom, né? Vivendo e aprendendo. E aí, fui fazendo a faculdade, os anos foram passando. Fui, né, troquei de emprego. Aí depois eu trabalhei num estúdio de fotografia, que foi onde eu aprendi muito sobre fotografia, sobre edição de fotos. E aí depois eu trabalhei também como telefonista no Instituto Federal Catarinense. Então eu tive esses três empregos de carteira assinada. E sempre ganhei ali um salário mínimo mesmo. E só que, tipo assim, eu nunca estive contente só com isso. Eis que, aí em 2012, eu criei o canal e o blog Mundo de Guria. Quem é dessa época, comenta aqui embaixo. Eu sou da época raiz. Eu sou leitora raiz de 2012. Em dezembro de 2012, eu abri o blog. E aí que as coisas começaram a mudar. Na verdade, nessa época eu trabalhava fora, fazia faculdade, alimentava o blog. E alimentava aqui o canal do YouTube também. Se vocês não vão, tá? Porque é fiasco. Mas se vocês forem nos primeiros vídeos do canal, vocês vão ver vídeos de 2012, 2013, que foi quando eu criei o blog. Só que, claro, na época isso ainda não existia como trabalho, né? Aí eu era fotógrafa na minha cidade. Então, além de trabalhar, né, numa empresa, assim, eu também era fotógrafa particular aos finais de semana. Porque, como eu falei, eu sempre quis empreender. Eu sempre quis ter o meu negócio. Eu sempre quis ter a minha liberdade de tempo, a minha liberdade de horários. Eu sei que empreendedor trabalha muito mais do que funcionário. Porque, sim, eu trabalho muito mais do que 8 horas por dia só. Cada um sabe o que vale a pena, né? Ou pra você vale a pena a segurança, ou não, de ter um emprego fixo. Porque, claro, aí você sabe que teu salário vai ser sempre aquele. Ou você tem a liberdade de ser um empreendedor. E eu sempre, 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 sempre quis mais, assim. Não queria, sabe, começar às 8 da manhã, sair às 18, segunda, sexta. Aquela rotina muito assim. Nunca gostei disso. Eu comecei a ganhar dinheiro com o Instagram, fazendo publicidades, né? O meu trabalho foi crescendo. Lá no Instagram, meu perfil pessoal foi crescendo. Eu fui fazendo parcerias, fui divulgando marcas, lojas. Então, eu larguei do meu emprego fixo em 2016. Não trabalho mais com carteira assinada desde 2016. Porque foi quando eu vi que valia mais a pena eu largar tudo e me dedicar ao meu trabalho nas redes sociais. Então, em 2016, eu larguei tudo. Falei, chega disso na minha vida. E aí, comecei a trabalhar com o Instagram, trabalhar com o YouTube. Então, até aí, por enquanto, eu tinha duas fontes de renda. As parcerias que eu fazia no Instagram e as parcerias que eu fazia no YouTube. Se você não entende muito bem, o YouTube, ele paga por visualização, tá bom? Então, quanto mais visualizações tem os vídeos e quanto mais tempo as pessoas assistem os vídeos, tem que assistir anúncio, tá, gente? Porque eu ganho pelos anúncios. Assistam os meus anúncios, pelo amor de Deus, tá bom? O YouTube, ele paga dessa forma. Além de que eu também faço parcerias por fora. Por exemplo, tem uma marca que gostaria de divulgar a marca dela no meu canal, que eu mostre pra vocês a marca dela. Então, eu cobro X valor pra vir aqui e falar, gente, essa marca é muito boa, ou essa marca eu tô testando, ou essa marca existe. A minha opinião é um nunca vendo a minha opinião. Ela é muito particular e eu sempre trabalho de uma forma muito criteriosa com isso. Mas as influenciadoras, no geral, trabalham dessa forma. Elas cobram um valor pra divulgar marcas e produtos, tanto lá no Instagram, quanto aqui no YouTube. Então, aí eu já tenho duas fontes de renda. Aí eu abri, gente, o Instagram do Produtinhos. E não era a intenção que ele crescesse, que ele virasse trabalho, nada. Eu só abri o Instagram do Produtinhos pra postar o produto que eu usava e deu. Mas aí o Instagram começou a crescer, começou a ter audiência, marcas começaram a me procurar por causa do Produtinhos. E eu falei, hum, temos mais um lugar pra ganhar dinheiro, não é mesmo? Aí comecei a ganhar dinheiro com o Produtinhos da Tami. Lá é mais produto de beleza, então vocês veem que eu ganho muito produto de beleza. É mais em relação ao Produtinhos mesmo, porque lá eu testo muito produto, eu divulgo muito produto. E temos aí, então, uma terceira fonte de rendas, que é o meu Instagram de produto de beleza. Que tem marcas que preferem anunciar no meu Instagram pessoal, tem marcas que preferem anunciar no meu perfil de produtos de beleza. Então, são nichos separados, são pessoas diferentes que me seguem nas redes sociais. Às vezes eu faço divulgação em um, às vezes eu faço divulgação em outro, ou às vezes eu faço divulgação aqui no YouTube também. Temos aí, então, três fontes de renda, três tipos de parcerias e publicidades de... Nossa... Diferentes. Eu só usei, desculpa. Mas não, contente, com três fontes de renda, o ano passado eu pensei, gente, mas e se um dia, sei lá, acontecer alguma coisa e eu não tiver mais Instagram, ou o Instagram sair do ar, ou acontecer qualquer coisa e aí eu vou fazer o que da minha vida? Eis que eu abri uma empresa, sim, gente, não mais louca do que isso, eu abri uma empresa de álbuns de fotos, de fotolivros, que é a Laço de Vento. O ano passado eu contei pra vocês dessa minha empresa. Eu não divulgo tanto ela, mas eu deveria divulgar mais, viu? Eu monto, gente, fotolivros. Eu vou deixar o Insta aqui pra vocês conferirem, tem vídeos, fotos de todo o meu trabalho. Então funciona assim. Tami, eu quero um álbum, como é que funciona? Primeiro de tudo, me chama lá no Instagram, da Laço de Vento, pra vocês encomendarem um álbum. Eu vou mandar pra vocês a tabela de preços. Tenho fotolivros de cinco tamanhos diferentes, desde o tamanho 20x20, que é o menor, até o 30x40, que é o maior. Então, vocês podem fazer o álbum do tamanho que vocês quiserem e como funciona. Vocês selecionam as fotos. Ah, Tami, eu quero fazer um álbum do meu aniversário de 15 anos. Você seleciona as fotos do seu aniversário de 15 anos, você me manda. Eu faço o álbum pra você, mando pra você aprovar. Quando você aprovar o álbum, você pode alterar. Tami, quero essa foto grande, essa foto pequena, vocês podem alterar bem à vontade. Quando eu tiver tudo aprovado, eu mando imprimir o álbum e aí temos um fotolivro. É dessa forma que funciona. Eu amo diagramar álbuns, é minha paixão, assim. Desde que eu trabalhava no estúdio de fotografias, era eu que fazia os álbuns do estúdio. Então lá eu aprendi muita coisa. Aí eu decidi abrir, então, a Laço de Vento, que é uma empresa... Eu digo que é uma empresa online porque eu não tenho, assim, um estúdio, né? Eu trabalho em casa, então a diagramação que eu faço é em casa. Mas, tipo assim, continua sendo um trabalho pela internet, sim. Mas, pelo menos, é algo mais palpável, sabe? Tipo assim, eu posso abrir uma loja física se eu quiser e coisa assim. Porque é um produto, não é só um serviço, como é o caso de divulgação e publicidade aqui no Instagram. E no YouTube também. Aqui no Instagram é ótimo, né? Aqui no YouTube e lá no Instagram. Então aí eu já tinha quatro fontes de renda. E sim, gente, eu trabalho com isso tudo simultaneamente, tá? Se vocês verem, eu tô sempre produzindo conteúdo para todas as minhas fontes de renda. Eu quase fico louca? Quase fico louca, mas vale muito a pena. Eis que, não contente ainda com o que eu estava fazendo, eu passei por um período muito desanimador, assim. Desde outubro do ano passado, mais ou menos, até março desse ano, eu estava, assim, numa crise criativa muito grande. Vocês viram que eu diminuí drasticamente os vídeos aqui do canal. Eu postei muito menos nas redes sociais. Então, assim, eu estava frustrada com o meu trabalho. Eu amo o que eu faço, mas eu não estava vendo tanto retorno, tanta recompensa. Às vezes eu fazia algo e não ficava tão legal. Eu estava, assim, num bad day eterno, assim, sabe? Eu estava, tipo, num dia ruim, assim, eterno em relação à criação de conteúdo para o meu trabalho. Então, eu estava muito desanimada. Aí, eu pensei em fazer, ah, falei, ah, vou fazer alguma coisa diferente. Vou fazer algo que eu nunca fiz, vou inventar alguma coisa diferente. E aí, gente, lá em janeiro, eu tinha comprado um curso na Hotmart. Que, tipo assim, eu vi que estava todo mundo falando desse curso. E eu falei, ah, vou comprar também para ver se é legal. Só que eu comprei e deixei estacionado lá o curso, porque... Falei, ah, eu faço depois. Até porque eu estava com bastante coisa para fazer. Falei, ah, vou fazer depois. Aí, chegou março. Eu falei, gente, eu vou desenterrar aquele curso que eu comprei em janeiro e deixei lá esperando. E vou começar a trabalhar com isso. Gente, sério. Foi aí, tipo, desde que eu comecei a trabalhar com a Hotmart, com esse curso, né? Esse curso eu vou explicar para vocês do que... Como é que acontece. Porque, às vezes, eu explico nas redes sociais e vocês não entendem. O que é trabalhar com a Hotmart? A Hotmart, ela é uma plataforma de cursos online. Assim como aqui no YouTube a gente tem vídeos, é uma plataforma que a gente coloca vídeos, na Hotmart é uma plataforma que você coloca cursos online. Então, o que acontece? Eu comprei esse curso para aprender a vender cursos na Hotmart. E ela te paga por comissão. Então, esse curso chama desafio Método 7 Dias. O que que é? O método, ele te ensina a ganhar 700 reais em 7 dias. É claro que isso vai depender do seu empenho. Se você for muito empenhado e você entender como funciona, e você aplicar as coisas que estão no curso, você pode ganhar mais de 700 reais. Se você comprar o curso e deixar lá, estocado no teu e-mail, como eu fiz desde janeiro, é óbvio que você não vai ganhar um real, como eu também não ganhei. Porque o curso não é mágica, né, gente? Assim como uma faculdade, assim como um curso técnico, qualquer coisa, você tem que aprender o que o curso ensina e aplicar. Então, depois que eu comecei a entender o curso, comecei a estudar ele, eu lembro até hoje que eu comecei dia 28 de março. Foi uma sexta-feira, assim, que eu tava meio baixo astral. Falei, ah, vou começar a fazer o curso. Comecei a assistir as aulas, comecei a anotar tudo no caderno e tal. Comecei a entender como funcionava, comecei a aplicar, gente, os métodos. E como é que funciona? O desafio 7 Dias, ele é um curso, um treinamento, que ele vai te ensinar do básico ao avançado, como você trabalhar com a internet, como você vender cursos pela internet. Eu vendo o próprio curso. Então, eu não preciso ter um outro produto. Eu comprei o desafio 7 Dias e eu vendo o desafio 7 Dias mesmo. Tem gente que aprendeu a vender pela internet, mas tá no nicho de emagrecimento, então vende cursos de emagrecimento, vende dietas. Tem gente que focou no nicho da beleza, então tem cursos de automaquiagem, cursos pra ser manicure, pedicure, cursos pra aprender a fazer a sobrancelha. Então, assim, são inúmeros tipos de cursos que você pode vender no nicho que você escolher. Eu decidi escolher o nicho da renda extra, porque foi o nicho que eu vi que mais deu resultado pra mim. Então, é assim que funciona. Eu comprei o curso Desafio 7 Dias, eu estudei o curso, eu aprendi, e eu apliquei o que ele ensina. E ele ensina a vender pelo Instagram. Então, você vai criar uma página de vendas. Não se preocupe, ah, não tenho seguidor. Não é pros teus seguidores que você vai vender o curso, tá, gente? Então, não se preocupe. Então, ele vai te ensinar você a criar uma página de vendas, a criar um Instagram só pra vender o curso. E lá no curso, ele te ensina que conteúdo produzir pro Instagram, como que você vai fazer as pessoas notarem você, como que você vai produzir conteúdo pras pessoas virem até você, como que você vai vender pra essas pessoas que não te conhecem, aonde que você vai achar essas pessoas que têm interesse em trabalhar com isso. Então, no curso, ele ensina tudo. Como eu falei, do básico, de quem nunca teve Instagram na vida. Ele ensina você a montar teu Instagram, a abrir a conta, a fazer tudo. Assim, ó, o passo a passo real, sabe? Até ele ensina tráfego pago. Eu não uso tráfego pago, tá? Pra quem não sabe, tráfego pago é quando você paga o Instagram ou o Facebook pra ele mandar o teu conteúdo pra mais pessoas, pra pessoas que ainda não te seguem, pra pessoas que ainda não te conhecem. Eu uso só o orgânico, que seria esse... Orgânico é assim, quando você manda só pras pessoas que já te conhecem ou que as pessoas vêm até você sem essa forma paga, tá bom? Então, eu não gasto dinheiro com isso. Se essa é a sua preocupação, ai, mas só dá certo com o tráfego pago. Não, eu não faço tráfego pago e dá muito certo pra mim. E aí, gente, eu comecei, então, a aplicar as coisas do curso. Fiz o meu perfil de vendas, que é o arroba guriaindependente. Vou deixar pra vocês aqui também. E eu comecei, tipo, a ver um resultado incrível, gente. Incrível mesmo, porque eu vi que realmente é verdade o que o curso promete. Se você estudar, se você entender, se você aplicar as técnicas, você faz dinheiro, sim. Só no mês de abril, gente. Ó, eu comecei o curso dia 28 de março, tá? Então, em abril, em um mês, até o dia 30 de abril, um mês e dois dias, eu fiz mais de 3 mil reais. Eu vou deixar pra vocês aqui, ó, um printzinho pra vocês verem. Isso é realmente verdade, tá bom, gente? Eu até quero gravar um vídeo pra vocês sacando esse dinheiro, pra vocês verem que é real. Eu nunca na minha vida ia vir aqui e falar pra vocês algo que não é confiável, algo que é uma cilada, algo que podia dar errado. Não, gente. Isso é extremamente confiável. E como é que você vai ganhar dinheiro? Por comissão, gente. A cada curso que você vende, você ganha comissão. O curso hoje, gente, ele tá custando 297 reais. Foi isso que eu paguei no curso. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Então, você vai pagar aí, que você nem vê. E ele te ensina a ganhar 700 reais por semana. Por isso que o método chama Desafio 7 Dias. Ele vai te desafiar a ganhar 700 reais a cada 7 dias. Tá bom ou não tá? E aí, gente, tem dias que eu faço mais de 502 reais por dia. Lembra que eu ganhava 502 reais por mês no meu primeiro emprego? Hoje, tem dias que eu ganho mais de 502 reais em um único dia com a Hotmart. Vou deixar pra vocês um print aqui também de um dia que eu fiz mais de 502 reais. E valeu muito a pena. Então, se vocês quiserem saber mais, me chama na Direct, me chama lá na Guria Independente. Vocês perceberam que eu tenho um Instagram pra cada trabalho, né, gente? Me chama lá no Guria Independente. Ou eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês do curso, se vocês quiserem conhecer. É só abrir a página de vendas. Vai ter um vídeo do Nicolas Fernandes, que é quem faz o curso, né, o mentor do curso. Ele vai explicar pra vocês em vídeo como que funciona, como é que é o curso e tal. Vou deixar o link pra vocês, se vocês quiserem conhecer. E além, gente, de vocês adquirirem o curso, né, por 297, que é o valor dele, eu também, pra quem compra comigo, pra quem compra pelo meu link, eu dou todo o suporte de dúvidas. Então, assim, Tami, eu tô estudando o curso, mas tô com uma dúvida aqui. Você pode me ajudar? Eu te ajudo, tá, gente? Eu comprei o curso de uma pessoa que nunca me deu suporte, que nunca me respondeu. Tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinha. Então, se hoje eu sei fazer mais de 500 reais por dia, eu sei que eu posso ensinar vocês a fazer isso também, sem tráfego pago, sem gastar dinheiro com Instagram, sem ganhar dinheiro com... gastar dinheiro com anúncio, tá bom, gente? É na raça mesmo, é assim, ó, no sangue. Então, essas são as minhas cinco fontes de renda, gente. Instagram pessoal, YouTube, produtinhos, fotolivros e Hotmart. E eu tô ganhando um dinheiro muito legal. Gente, eu vou casar, né? Apesar de ter adiado casamento, ainda vou casar. Então, tô, assim, super juntando dinheiro pra casamento e a gente quer ir pra Lodimé, ou quer fazer altas viagens. Então, a Hotmart tá sendo uma grande porta de entrada pra realização dos meus sonhos. Eu tô muito, muito, muito feliz com o resultado. Como eu disse, é confiável sim. Não, assim, não precisa ter medo, porque tudo que você tiver medo e dúvidas, eu vou te responder, ou o curso vai te ensinar, tá bom? Então, esse curso, ele é pra quem tem vontade de fazer dinheiro em casa, fazer uma renda extra. Se você já trabalha fora, não tem problema, você pode trabalhar em casa, nos seus horários de folga. Porque depois que você compra o curso, ele fica vitalício pra você, tá bom? Então, você pode acessar o curso quantas vezes você quiser, pode fazer no seu tempo, pode fazer conforme você preferir, tá bom? Se tiver alguma dúvida, a gente me chama lá no Guria Independente, tá bom? Me chama no Instagram. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de dividir um pouquinho aqui das minhas experiências profissionais com vocês. Hoje, eu produzo conteúdo pra essas cinco fontes de renda diferentes, por isso que às vezes eu fico mais sumidinha de um lugar e fico mais presente em outro lugar, né? Às vezes eu fico sumida do YouTube, mas eu tô lá no Instagram, às vezes eu tô sumida no Instagram, mas eu tô fazendo fotolivro e assim a vida segue, né, gente? Desde que eu comecei a trabalhar com a Hotmart, eu tive um gás, assim, de ânimo pra fazer as coisas. O Bruno notou muito isso em mim, porque realmente eu tava bem desanimada já fazia um tempo e agora eu tô, tipo, uuuuuh! Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, que é bom! E é isso, gente! Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo!